Oi gente, os cajus que eu trouxe, vou passar no liquidificador, vou lavar, passar no liquidificador, vou fazer a pouco pra nós fazer o sabão de caju, tá? Olha aí gente, já passei o caju no liquidificador, vou colocar ali pra congelar um pouco, pra depois colocar na soda pra fazer o meu sabão de caju, da vovó Wanda, ele vai ser inédito, tá gente? Gente, já pesquisei, não tem ninguém que já fez sabão da fruta, do caju, só da folha. Olá gente, boa tarde, vim trazer mais uma receita aqui pra vocês. Eu pesquisei, gente, e não tem ninguém que fez sabão no tubo, ele é o primeiro do tubo. Então, ele é um sabão inédito, tá gente? Ele é um sabão da polpa do caju, aqui ó. Aqui tem 500 gramas de polpa de caju, tá? Aqui tem 100 gramas de sabão em pó, aqui tem 3 colheres de sal, aqui tem 150 ml de desinfetante, 150 ml de desinfetante, aqui tem 250 ml de detergente, aqui tem 50 ml de brancol, esse aqui não gente, é o sal, desculpa, aqui tem 50 ml de brancol caseiro, tá? Aí tem 300 gramas de soda que tá ali, que eu vou colocar, e 3 litros de óleo, tá gente? Vou colocar a soda ali, com a polpa, pra... já eu volto aqui com vocês, tá bom? Gente, é assim, aqui tá o óculos de proteção, a minha geluva, camisa de manga comprida, tá gente? E eu tô com a touca no meu cabelo, tá gente? Então, vamos fazer o sabão de caju da vovó? Sim, gente, vamos colocar os ingredientes aqui? Primeiro vai ser o brancol, pra purificar meu óleo. Aqui tem 3 litros de óleo, tá gente? Óleo usado, mas ele tá limpo, coadinho. Eu vou colocar o detergente. 250 ml de detergente. Vou colocar aqui, desinfetante, Gente, esse desinfetante é tão gostoso, tão cheiroso, gente. Pense. Eu vou mexer aqui um pouquinho, né? Para que o óleo faça todo o cheiro, né? Aquele cheirinho dele, né? Vamos mexer aqui, vamos mexer, vamos mexer. Ó, gente. Ó como é que tá meu óleo. Purifiquei ele. Tá bem branquinho, tá cheiroso. Né, gente? A gente tem que mexer bastante o óleo, pra ele sair, esse cheirinho dele, tá gente? O nosso sabão sair lindo, maravilhoso. E sair de primeira, né? O sabão ser de primeira, a pessoa, o cliente chegar e querer comprar e voltar pra comprar de novo. Isso é uma maravilha pra gente, né? E isso é muito bom, porque eu acho muito bom quando meus clientes compram, levam, aí voltam e diz, Vovó, teu sabão tá lindo, maravilhoso. Tá muito bom esse teu sabão. Então, gente, por isso que eu gosto de fazer meu sabão assim, que ele seja cheiroso. Coloca o ingrediente pra comer o sabão ficar cheiroso, não ficar com aquele cheirinho de óleo. O sabão não fica com o cheirinho de óleo, tá? E vamos mexer aqui, vamos mexer. Ó, gente, coloquei a luta só numa mão, trouxe no acra, tá? Vou colocar o óculos, porque agora vou colocar soda. Tá bom, gente? Trouxe a soda. Vou colocar aqui a soda com a polva do cajou. Tá, gente? Tá, gente? Vou colocar aqui na pia, rapidinho agora. Agora, gente, vamos mexer aqui um pouco, né? Vamos mexer. Olha, gente, ele já ficou verde, eu coloquei na ficou verde, agora ele tá ficando azulado. Vamos ver o que ele vai ficar aqui. Esse é a cor do cajou, viu? Esse sabão aqui vai ser pra lavar louça, área de alumínio, porque ele tem um ácido também, igual o limão, né? e ele é limpo, a roupa de cor, roupa preta, né, gente? E vamos mexer aqui, vamos mexer. O sabão da lavó vai endurecer. Vamos mexer, gente, vamos mexer. Ó, gente, ele tá assim, um vez, pô, de cana. Vamos colocar aqui o sabão, gente, sabão de pó, e vamos mexer. Vamos mexer aqui, vamos mexer. Mexer. Esse é o sabão de caju da vovó, do topo do caju. Enquanto isso, gente, vai se inscrever no meu canal, dá um joinha, vamos colocar pra escrever de sal. Enquanto isso, vai dar um joinha pra vovó, viu? Se inscreva no meu canal, comente, gente, ajuda a vovó, tá bom? E vamos mexer aqui, vamos mexer, gente, vamos mexer, vamos mexer. Ó, gente, olha o meu sabão, que é o mais lindo. Gente, eu não coloquei corante nele, tá? É a cor dele mesmo, quando eu coloquei assado na boca, ele ficou dessa cor, assim, verde, cor de cana. Ele não tá preto, nem tá azul. Ele tá um verde, assim, um verdinho, cor de cana. Gente, esse sabão aqui tá muito lindo, cheiroso, gente. Pensa no cano que ele tá cheiroso. Pra roupa, pra louça, alumínio. Serve até pra fazer o detergente, serve pra ralar, fazer sabão em pó. E só não serve pra lavar roupa branca, tá, gente? Mas tá roupa de cor, roupa preta, roupa azul escura, ele serve pra pano tapete, pano de chão, ele é muito bom. Olha, gente, tá quase chegando o ponto. Vamos mexer mais um pouquinho aqui. Pra mim, colocar ele nas duas formas, tá? Enquanto isso, a gente vai dando likezinho pra vovó, se inscreva no meu canal, dá um joinha, comente, gente, ajuda o canal da vovó a crescer, visualize os meus vídeos todos, pra eu poder ter mais visualização, aperte lá no sininho pra vocês receberem uma notificação de todas as receitas, tá bom? E vamos mexer mais um pouquinho aqui, gente, vamos mexer. Eu tô só com a mão na louca, porque a outra tem que ficar assim pra mim mexer no celular. Vamos mexer, vamos mexer. Gente, olha como é que tá. ela chegou no ponto de mudar, gente, olha. Gente, esse sabão aqui, ele tá muito cheiroso, tá muito bom, tá, gente? E vocês faz, vocês quando for colocar soda, é uma dica que eu vou dar pra vocês. Em qualquer um sabão que você for fazer, você não coloca a soda quente, você deixa a soda ficar morna, tá? Desculpa aí, a soda fica morna, não coloque soda quente no seu sabão, porque de vez ele saponificar, ele vai escaldar a massa, escalda o óleo, vira aquela massa gelatinosa e ele não saponifica, tá? Então, gente, tá aqui meu sabão, ele é o primeiro que vai pro outubre, ele é inédito, ele é feito da polpa do caju, ele é pra roupa preta, roupa de cor, pra louça, alumínio, tá? E inox também, ele é muito bom. Tá, e meu sabão, ele serve pra fazer detergente, sabão em pó, sabão em líquido, tá? Ele é bom pra tudo, é o sabão de caju. Eita, vovó doidinha, né? Só inventa, né, né, Só inventa a receita. Pois é, essa receita que eu elaborei é minha mesmo, tá? E ela é inédita, tá, gente? Eu vou formar ela aqui, já eu volto com vocês formada, ela já tá no ponto de formar, gente, ó, tá no ponto de mingau, viu? Já eu volto com vocês, com ela informada, tá bom? Aqui, gente, meu sabão de caju, tá? Amanhã, com 24 horas, eu volto com você, deu, gente, eu não botei naquelas forminhas, mas isso aqui é uma caixa de sapato, tá? Fiz uma forma pra mim. Então, e aqui uma caixa de leite, tá? Tudo reciclado, tá aqui. Amanhã, com 24 horas, eu volto com vocês, com o meu sabão da polpa do caju da vovó, ele é inédito, tá, gente? Então, quanto isso, inscreva no meu canal, dá um joinha pra vovó, aperte lá no sininho pra você receber a notificação de todas as minhas receitas, e comente, gente, se gostou ou não gostou. Beijo da vovó, até amanhã, com esse sabão, vou trazer pra vocês, pra fazer o teste da espuma, e ver se ele tá lindo, maravilhoso, porque cheiroso ele tá, gente, ele vai ficar lindo e maravilhoso. Beijo! Olá, gente, olha aqui o sabão de caju, aqui os pra vocês, não resisti, gente, coloquei um pouco de corante, depois que eu tinha colocado aqui na caixa, eu coloquei um pouco de corante verde aqui, pra muito sabão não ficar muito, é, sem cor. Eu vou tirar aqui da caixa, já volto com ele estirado, tá bom? Olha aqui, gente, meu sabão, eu vou cortar pra vocês, aí só uma barra aqui pra vocês verem, já eu volto com vocês com ele todo cortado, tá bom? Porque eu não sei se eu corto ele aqui, ou se eu corto assim, mas eu vou cortar esse daqui pra vocês verem. Ó, gente, ó, ele tá duro, macio, sabão de caju, inédito, vó, da polpa de caju, ó, cheiroso, gente, cheiroso, já eu volto com ele todo cortado, tá? Ó aí, gente, meu sabão de polpa de caju, ele é inédito da vovó, tá? Pesquisei, só tem gente que fez de folha do caju, mas da polpa, quem, a primeira foi eu, esse é o sabão da polpa de caju, primeiro do outubro. Ó, gente, ele tá cheiroso, tá duro, ó, duro, gente, duro. Vamos fazer o teste da espuma aqui, gente? Aqui, ó, o teste de sabão, enquanto isso, gente, eu vou dando um likezinho, se inscreva no meu canal, dá um joinha pra vovó, olha aí, gente, gente, eu falei ali no meu vídeo que eu tava gravando, falei que era 300 gramas, né, de soda, mas eu errei, é 380 gramas de soda que vai nesse sabão, tá bom, gente? Olha a espuma do sabão de, polpa de caju da vovó, tá aí? Enquanto isso, eu vou ler um versículo aqui, rapidinho, tá bom, gente? Eu vou ler aqui, uma passagem da Bíblia, Efésio, capítulo 6, versículo 23 até o 24, a benção, pai seja com os irmãs, e amor com fé, da parte de Deus, pai é do Senhor, e Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Enquanto isso, gente, vai se inscrever no meu canal, compartilhe, gente, com seus amigos, com seus irmãos, com as pessoas que vocês conhecem, e dá um joinha pra vovó, visualize, comente, tá? E me siga no meu Instagram, e... Boa tarde, beijo, foi!